Música O Campo Serra Talhada do IEF Sertão PE está pronto para ser entregue à comunidade. A estrutura conta com 12 salas de aula, 8 laboratórios, biblioteca, auditório, anfiteatro, ginásio polo esportivo e refeitório. Música A inauguração do campus será realizada na próxima segunda-feira, dia 30. Sendo assim, aqui na nossa fanpage, nós lançaremos vídeos depoimentos de pessoas que colaboraram para a consolidação do campus na cidade. Então fiquem ligados, a partir de hoje, sempre às 16 horas, um vídeo novo será lançado. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano. Educação gratuita e de qualidade para mais pessoas do nosso sertão. Música Música